Fala galera, tudo certinho com vocês? Então, os cães gulosos estão abandonando o Valdemiro Santiago. Muito bem, eu queria mostrar agora para vocês a situação que se encontra a Igreja Mundial do Poder de Deus, o tratamento com seus pastores. Eu sou o pastor Márcio, estou no Paraná Nova Fátima, me desliguei da obra porque não tem condições de fazermos a obra desse jeito. Eu estou há três meses dormindo nesse colchão, há três meses dormindo nesse colchão. Eu queria que vocês vissem o estado desse colchão, que eu estou dormindo há três meses, eu e minha esposa, olha o estado do colchão. E sem falar que fomos despejados da casa porque o aluguel estava atrasado em oito meses. A igreja, dez meses, eu estou indo embora, voltando para o Espírito Santo, eu estou me desligando desse ministério que não tem um pingo de amor ao próximo. O apóstolo, ele pega amor ao próximo, mas não tem mostrado que ele tem esse amor ao próximo. Para com os pastores, para com os pastores. Não dá um pingo de condições para nós ganharmos almas, almas para o reino de Deus. Aqui está o meu abraço a todos vocês, eu queria que vocês me entendessem e olhassem para Deus. Não para o homem, mas olhassem para Deus. Que Deus abençoe. Estamos aqui com mais uma ordem de despejo da Igreja Mundial do Poder de Deus, da casa do pastor. Aqui estão as coisas que eu estou desocupando a casa hoje porque fomos despejados por falta de pagamento de aluguel. Estou mostrando para vocês aqui, está aqui, e aqui está as coisas que nós estamos tirando da casa para desocupar a casa. Essa situação que se encontra a Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas ele disse que não vai falir, porque ele vai pedir dinheiro e o povo vai dar. Ele disse que a teta nunca secará. Eu vou pedir ao meu povo, eu vou pedir mesmo, estou pedindo. Aqui a teta não seca não. E agora parece que a vaquinha está dando coisa, se não vai liberar mais, aí o negócio está feio. O tal do BNDES, é. Está pensando aqui. E o senhor vai fazer o quê? Eu? Eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu nunca recebi uma moeda deles. Eu vou pedir ao meu povo. E vou pedir mesmo, estou pedindo. Vou pedir ao meu povo, vou lançar os propósitos que abençoam o povo, que abençoam a obra. Vou pedir ao meu povo. E aí vem, é mastite, é isso mesmo. E aí vem de Deus. Aqui vem de Deus. Aqui a teta não seca não, porque vem de Deus. Aqui não seca não, vem de Deus. E agora? E agora, Zé? Hum? E você? Por que ainda continua dando dinheiro a esses cães gulosos? Não seria mais interessante procurar alguém que realmente precisa para ajudar? Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.